O primeiro campeonato mundial de ONU dos guri começa agora. As regras são as seguintes, senhoras e senhores. O primeiro imbecil que chegar a 500 pontos tem o direito de escolher um jogo para que todos os guris joguem juntos. Quem será que vai levar pra casa o primeiro troféu dos guri? Descubra neste exato momento. Gabs, fala muito rápido. Vivo lixo e a palavra pano. Não. Pensei que ele ia falar. Então fala bem rápido. Eu subi a escada dos guris. Rápido. Fica falando bem rápido. Eu subi a escada dos guris. 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 Pera aí, qual que é a piada aqui? Nenhuma. Tá, toma sala, vambora. Eu tô esperando os sources. Nossa, é muito trouxa, Guilherme. Deixa eu ver o bíblio de chupando, bíblio de chupando. Ou fala, meu pai, minha mãe e minha tia na janela. Fala aí, rapidão, rapidão. Essa é velha, né? Pronto. Meu pai, minha mãe e minha tia na janela. Meu pai, minha mãe e minha tia na janela. Meu pai, minha mãe e minha tia na janela. Meu pai, minha mãe e minha tia na janela. Meu pai, minha tia na janela. Já comecei o cara a estar imparável. Ai, exposed. Ah, e tem essas cartinhas também, dada certinha. Quem começa o quê? O Guainas. Opa, obrigado. Que bonitinho, monte de balão, véio. É, bonitinho mesmo. Vai, Guainas. Ah, e tem um mais dois direcional também. Cori! Não joga. Começou essa frescura. Tá bravo, velho. Meu, já começamos como, meu. Já começaram o veneno. Cori, número 4. Não vai não. Boa, não. Tá bom, não vou jogar. Eu disse, hein, velho. Cori, você quer jogar real? Não quero, mano. Então compra a carta. Ah, e que não, tem pra combar, Guainas. Só aceito. Então não jogue. Só aceito. Só pode jogar sim, como. Caralho, que corno, mano. Mas você que fez comprar, cretino. Não gostei. Ó, eu vou jogar essa aqui, ó. Nice, Gabi. Boa, nice. Boa, nice. Essa aqui. Nice. Demais. Essa aqui. Parabéns. Cadê a amarela, cara? Cadê a amarela? Jogou muito, jogou muito. Nossa, que arrombado. Começamos bem. Aqui é arrombado de novo. Peraí. Pronto. Vou descartar logo. Jogou muito, velho. Jogou muito. Muito obrigado. Olha, Gabi. Muito obrigado. Tudo que vai e volta, viu, Gabi? Tudo que vai e volta. É. Então volta as cartas aí na mesa. Tudo que vai e volta. Voltou o 9, olha. Ai, volta aqui. Não, não faz isso. Não faz isso. Isso. Moleque, gente. Vai lá, Pegas. Deixa eu ver o que você tem na mão, Clary. Não, mano. Ah, velho. Ah, não. Não quero mais. Pode ficar com essa bosta aí, velho. Cara, o que vocês têm com essa merda dessa cor verde, cara? Troca esse lixo. Por que você não troca? Só fica reclamando. Porque eu não tenho como trocaaaaaa. Ah, meu Deus, Sorza. Sorte que o coração das cartas é forte aqui, família. Caralho, Cori. Você tá com alguma mágoa no coração aí? Toma, mano. Eu sou Sorza. Eu sou Sorza. Você é o seu filho da mãe, cara. Vermelho ou azul? Vermelho ou azul? Azul, azul. Beleza. Você sabe quem vai sofrer com isso, né? O Guinness. Não, o Gabs mesmo. Ah, é. Nossa, que loucura você, hein, cara. Você é bichão mesmo, hein? Tá, Cori. Você é bichão, cara. Essa aqui é pra você não se preocupar mais comigo, ok? Porque você não vai jogar, então pode ficar tranquilo. Excelente, excelente. Aê, muito bem, muito bem. Aliás, sabe quem vai jogar? Eu. Eu. Ué. Eu, de novo? Toma essa carta, Gabs. Se liga. Ou vai se lascar. Se catar com essas cartas bosta, velho. Cara, por que você faz isso, velho? Tá, Gabs. Gabs, Gabs, você tem alguma coisa pra combar? Pula logo, vai, desgraça. Não, é sério, você tem ou não tem? Tenho. Foda-se. Foda-se você. Eu não sabia que ele podia fazer isso se ele tava bloqueado. Ah, Renan, você tem alguma coisa pra combar? Tenho. Tá, foda-se, não joga. Os caras são muito lixos mesmo. Ô, Cori, toma. Toma aqui, mais nobre. Nossa, achei desnecessário. Achei bom, achei bom, mano. Não, vou comprar só uma. Quer ver? Quer ver? Toma. Não, pera. Não foi uma boa compra. Me diga-se. É a vontade. Tá bom. Até prefiro, velho. Vai lá, então. Troca a cor aí, troca a cor aí, vai. Troca a cor aí. Troca a cor. Não. Deixa quatro. Deixa quatro. Deixa quatro. Tá bom, deixei quatro, deixei quatro. Eu deixei quatro, ele pediu, pô. Olha, eu vou fazer ele comprar, vai. Faz não, pra quê? Pro quê, né? Pro que será? Caralho, tô com a mão do Capitas aqui, velho. Tava meia-meia, velho. Caralho. Eu tinha mais uma, mas eu até... Vida louca você, hein? Vida louca você, hein? Ai, desculpa as forças. Altos pentagramas. Cara, era a única, Gabs! Era a única que não podia... Sofra. Peraí, qual que... Caralho, Corey! Só um seis aí. Cara. Opa, voltou? Deu! Boa, boa. Nossa, difícil essa, hein? Pro Gabs. Eu pegaria do Guinness. Pro do Gabs. Eu tô te avisando, que avisa amigo é, velho. Quando o Gabs fala isso, é porque é sério. É sério, mano. Real, olha só que bosta, olha só que bosta, olha só que bosta, olha só que bosta. Eu falei, viu? Pô, mano, essa é... Aperta, meu... Cara, por que você pediu azul, rei? Você não tem azul. Eu não sei também. Então, bosta dos... Eu não entendi porquê, tá ligado? Veio de fundo, não sei na minha cabeça. Não pode ser verde, Gabs. Eu não entendi o que eu fiz. Não pode ser verde, Gabs, imensão. Não tá, tu vim do fundo, assim. Mas isso é azul. Então, por isso mesmo, ele tem que cumprir hoje. Bota verde, bota verde que eu vou fazer alguém mamar. Vai, soltão, senão vai ser você. Vai, bota verde, bota verde, bota verde. Putz, aí complicou muito, hein? Eu tô pensando uma coisa aqui, tá. Você é estrategista, né? Vai se fuder. Mais dois compras, tá? Mais dois compras vermelho e um oito azul, né? Não, é o contrário. Tá, alguma coisa. Os dois estão certos. Tá, comba aí, Gabs, vai. Tá, faz a boa. Aê, garoto. Cara, você tem um mais dois, não é possível. Não, cara, coé. Vai de novo, vai de novo, vai de novo. Eu combo agora. Eu não sei o que ele tem na mão. Você comba de verdade? Combo. Você comba real. Combo, deixa nessa. Eu não confio em você. Eu não confio em você. Eu não confio em você. Que que ele tem? Eu sei que ele não vai conseguir. Ele vai ter que comprar. Ah, então tá bom. Tá, agora você é muito burro. Valeu que eu combava, velho? Aí, ó. Eu confiei em você, cara. Aí, ó. Eu ia me lascar. Eu ia me lascar também, cara. Você acha que é o quê? Eu ia tomar de qualquer jeito. Aliás, devo dizer que a sua escolha foi infeliz. Azul, azul. A sua escolha foi infeliz. Ô, louco. Ô, a sua Zones aí não, cara. Pelo amor de Deus, cara. Nossa, que dúvida cruel, hein, Corey? Dúvida cruel. Quem eu troco, né? Pode jogar aí outra, pô. Isso. O que ele tem, Corey? Ai, esqueci. Eu esqueci, eu derrotei aqui. Mas é um vermelho. Ele tem um vermelho. Ele tem um vermelho. Ele tem vermelho? Vamos ver se ele tem um vermelho mesmo, então. Cara, você é idiota, Gabs? Eu falei, ele tinha vermelho. Gabs, Gabs, Gabs. Ô, Gabs, eu tô preparando minha garganta pra vo... Gabs. Vai, bota ele pra comprar, senel. Senel, bicho não. Eu vou preparar o grito. Eu acho que a outra era um verde, mano. Eu vou arriscar e foda-se, Gabs. Tá nas suas mãos, seu lixo. Ganhei. Eu não fiz. Ah, tá. Ok, ok. Menos mal. Toma, Corey. Tá, velho. De graça. Vai, doisinho. Toma. Ô, o Suzones tá ganhando, tá? Não queria falar nada não, mas Suzones tá ganhando. Quase. Suzones, você não tinha verde, né, pô? Não tenho. Agora eu tenho. Nossa, brotou uma carta na minha manga ali, velho. Ai, 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 ai. Mamamo, mamamo. Nossa. É, a gente mamou, não foi tu, não. Não tem outra coisa, mano, pra jogar. Eu brinco. Ai, que bom. Nossa, eu geleio muito, cara. Nossa, velho. Ai. Caramba, Gabi. Caralho, que velocidade. Tá cagada. Um javan mesmo. Caramba, tem um karate ali, velho. Taco 3. Ok, foi quase. Caralho. Corey, Corey, Corey. É agora, hein. Tá meio burro, né, cara? Droga pra azul, droga pra azul. Gabis, você é um lixo. Falei, mano. Dei a call, cara. Aê, garoto. Ai, ai. Vai, Corey. Tô indo, tô indo, tô indo. Peraí que eu tô indo. Vai lá, vai lá, vai lá. Pô, sai que prazer, meu nobre. Hum, o que você disse? O que você disse? Repete! O que você falou? O que você falou? O que você disse, Gabis? Eu falei que você é muito legal, cara. Ah, tá, obrigado. Tá, filha da puta! Caralho, moleque. Ô, meu Deus do céu. Não vai jogar fora, né? A gente não te espera pra não, né? Não, não sei o que ia jogar, mas... Ai, 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 ai. Obrigado. Olha, Renan, agora você tem mais dois DC que tá na mesa, ó lá. Gostou da mão aí, Renan? Ó, posso dar um conselho? Qual que era a mão? Ah, tá. Um mais dois verde e um zero vermelho. Zero não, é alguma coisa vermelha, não era um zero. Não, não, cara. Tá, Cory, o que você tem na mão? Eu tenho duas cartas. Qual carta? Um mais dois verde e um sete vermelho. Aê, ó. Caralho, ele errou. Ele não tem amarelo, né? Ele não tem amarelo. Ele não tem amarelo. E eu também não, idiota! Ai, complicou, my dude. Tá, ele não tem mais quatro. Eu posso escolher a cor que eu quiser, então, né? É, não tem mais quatro. Não tem mais quatro. Não tem mais quatro. É, só... É, eu acho que ele tinha mais dois. Não dá pra combar. Ele tem mais dois verdes e um sete vermelho. Ah, tá, ok. Vamos tomar um pouquinho, hein, Gui. Mano, eu ia comprar mais um pouco, você me respeita, moleque. Ah, não dá pra procurar! Ah, o cara vai virar com o outro! Eu achava que dá uma por com o outro, por isso que eu voltei! Não fala comigo, cara, eu vi a sua maldade. Ô, louco, o cara vê o coração das pessoas... Ô, louco! O cara é... Vê o caralho do meu amor, né? É o Jogas, né, mano? É o Jogas, ele mesmo. O Jogas. Toma, Gabs. Faz parte, né? Uh! Vai, Gabs. Vai, Gabs. Eu tô pensando, porque agora que não dá pra combar mais dois com mais quatro, aí lascou, né, mano? Vai, Renan! Vou, vou, vou meter a mão na tua cara, né, o Jogas. Vai, mano, era pra você comprar, cara. Bota ele pra comprar, bota ele pra comprar, bota ele pra comprar, bota ele pra comprar. Vai, Renan! Excelente jogada, viu? Vocês dois são de parabéns. Você tem mais quatro? E eu? Fala que sim. É. Eu tenho. Ai, graças a Deus, esse herói. Eu não tenho não, mano. Ahhhh! Core! E aí vai comprar quatro cartas, confia. Eu fiz que ele ia cobrar certo, achei. Olha lá, ele comprou quatro cartas, olha lá. Ai, cara... Então deu bom, então deu bom no final das accounts. Vai, Gabi... Ih, 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 ih... Ih, 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 ih... Ah, cara! Timi... Pou o amarelo. Timimi! Pou o amarelo. Ópa, Renan não joga? É como se eu fosse a ameaça aqui, né? Rapaziada, complicou aí, eu não tenho nada pra fazer! Cara, vocês não vão tirar do amarelo, eu vou continuar aqui no coração das cartas aqui, rei. Cara, você tem um leque. Ó, tá na mão do baralho, tem o que fazer, tá na mão do baralho. Ai, 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 ai. Vai, entrega a partida, Renan, vai. Qual, 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 qual? Putz! Nossa, Sorzé, agora é a luta! Amarelo! Não sei. Amarelo, confia? Amarelo! Não sei, põe azul. Tá no Guinness, tá no Guinness. Noooooooos! Ai, meu coração, mano. Minha voaida, mano. Minha voaida, mano. Caramba, vai, só os dois joga, vai. Minha voaida, mano. Ai, ai, ai. E agora, o que que eu tenho aqui? Não tá nas minhas mãos, vai lá, muda pra amarelo um de vocês aí, vai. Repete. Não não, filha da puta. Ai, meu Deus. Cacete, moleque. Aê, beleza, beleza. Boa, boa, boa. Tchimimi! Eu acho. Por que eu, idiota? Caralho, Cacques, vai tomar no seu cu, moleque! Sempre tomei a vitória duas vezes. Compra, filha da puta, cala a boca! Caramba, já desceu o nível, mano. Mal começando. Cala a boca! E que não mais, me dá a porra da sua mão! Não tem azul, eu acho, não lembro. Na verdade... O que que ele tem? Ó, dá pra fazer isso aqui, ó. Dá pra fazer isso aqui, ó. Pô, Jabez. Eu esqueci o que ele tem, eu fiquei nervoso, cara. Aí complica, né? Não, mais dúvida. Pra mim, de novo. Pra mim, de novo. Na verdade, pra mim! Filha da mãe! Na verdade, pra mim. Que isso? Não jogo, não? Não. Ó, ele não tem vermelho, tá, gente? Ele não tem vermelho, tá? Ele é amarelo. Excelente observação, Gabs. Na verdade... Amarelo, amarelo. Ok, tá bom. Já que você foi legal, então eu vou ser legal contigo também, ó. Vou tacar pra mim. Aí eu vou jogar, ó. Duas seguidinhas aqui, ó. Na boca do menor. Ele não tem vermelho, né? Ele não tem vermelho. Agora o Guinness não tem vermelho. Agora não tem vermelho. Ele não tem vermelho. Agora derreteu. Porra, eu tô tentando me levar do sétimo. Toda hora eu acho um sétimo na minha mão, cara. É, eu ia dizer. Não é muito boas, cara. Pronto. Não! Ok. Eu te dei coisa boa, Guinness. Pelo amor de Deus. Pior que eu esqueci o que ele tinha. Ele não tem nenhum mais dois. Pode tocar nele. Oh, é, velho. Ué. Sacanagem. Acontece, né, Gabs? Acontece, né, Gabs? Viu como acontece? Acontece, né, Guinness? Caralho, veio mais sete, cara! Caralho, não aguento mais sete na minha mão, velho. Veio mais sete. Mano, eu tô fazendo umas jogadas muito imbecis, cara. Tá na moral, velho. Eu não entendo porque que eu sou assim, cara. Eu vou perguntar se minha mãe bebeu água da privada quando ela tava grávida de mim. Vamos fazer o seguinte, então. Eu vou te dar mais carta aí pra ver se você pega uma boa, vai. Repete. Boa, Guinness. Pega mais carta ainda, vai. Ó, é... É... Ah, não, 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 não. Aí é saca. Aí é saca. Saca! Traga comigo, Corey! Você não vai se arrepender. Boa, garoto! Boa, não! O que ele tem? Dois sete! Filho do mar... Noooooooosssss! Quais são as cores? Quais são as cores? Quais são as cores? Vermelho e verde! Nossa, velho! Que terror! Caraca! Não, eu fui seco, mano! Ai, boa jogada! Nossa, velho! Para de rir, Hina! Eu não tô rindo! Exatamente, boa! O homem está comprando e você está rindo! O homem está comprando e você está rindo! Meu Deus! Você vai ganhar outro set aí, ó! Nossa, mas aí não foi muito inteligente não, Corey! Nossa, é verdade, Corey! Putz! Na verdade, foi sim! Lembra? Tem mais um set aqui na minha mão! Esqueceu? Mas você pode jogar... É verdade! Mas aí ele ia ter um set aqui na minha mão! Ele tinha mais uma! Ele tinha mais uma! Ele tinha mais uma, é! Verdade! Mamou! Não, foi mamado, porra! Gabs, me desculpa! Você tem uma defesa, Gabs? Tenho! Não interessa! Não interessa, meu! Não me sou zonis, cara! Eu sou... Ah! Vai pro inferno, que é essa bosta! Agressivo! Gameplays! Olha... Nossa, que ódio! Ô Guilherme, eu fiquei sabendo que você gosta de set, né? Caralho, velho! Tem outro aqui, cara! Ele tem três azuis! Ele tem três azuis! Meu Deus do céu! Ele também tem três azuis! Guilherme, você não foi inteligente! É tudo azul ali, viu? É um três, um seta e um retorno! Ele tem três azuis! Ele também não tem set, né? É tudo azul! Caralho, mas você é meio jumento, né? Não, é tudo azul ali! Não tem problema, não tem problema! Troca essa cor! Ele não vai ter duas setas azul, vai lá! Tá ok, tá... Não! Eu não tenho pra trocar de cor! Compra! Calma, calma, vai voltar! Ah, não, não, não! Tá, pera aí, pera aí! Relaxa, vai voltar! Beleza... É tudo azul que ele tem, ele vai ter que comprar! Relaxa! Ah, é... Um sete! Saco, cara! Such cromático... Caralho, relaxa, Samsung! Calma! Quem tá com as azzuzes é o Gabis? Agora, não sei o que o Guilherme tem! O Gabi tem um zero vermelho e algo azul! Será mesmo? É um zero vermelho! Cara, eu não tenho o que fazer, mano. Taca o vermelho. Vamos lá, Guinness. Então toma, 4 e 4. Ó, quanto é 4 mais 4? 12. Não, repete. 4 mais 4 é? 16 horas. 4. Agora vocês não sabem o que eu tenho lá, não. Eu não sei. Ele não tem azul. Ele não tem azul. Será mesmo? Eu não sei, que nervoso. Ah, eu tô nervoso também. Vamos ver se ele tem vermelho. Caralho, moleque. Vai tomar do seu cu. Ele tem o zero vermelho. Ele está pistola. Ele tem o zero vermelho. Ele tem mais 4 cartas agora, Guinness? Vai, Corey. Ai, ai. Tomou lixo você. Por que você não foi qualquer outra cor, velho? Pelo amor de Deus, cara. É legal! 1 no Eterno 2. 1 no filme. Nossa, é 1 no filme. É 1 no filme, é 1 no filme, velho. 1 no filme do Ops Edition. Beleza! Uuuuuh... Vai, gado. Ai. Ah! Poxa, né, cara? Você é mó palhaço, né? Toma. Não vai em mim. Em mim, em mim, em mim, em mim. Tá bom. Boa. Boa. Ele vai comprar mais... Eu já tô com um monte de cartas. Quem quer receber? Quem tá comendo esse cartão? Eu não vou mandar pro Query, porque o Query confia em mim. Vai você, cara. É, nossa, eu vou matar. Eu vou matar, eu vou mamar, eu vou matar. Só pra parar de ser trouxa também. Oh, não, eu comprei duas. Essa é muito linda, cara. Eu te odeio muito, velho. Ah, esqueci que não coma mais. Não coma mais, não coma mais. Não, velho. Quero mais quatro? Meu. Ai, meu. Caramba, até agora você não tem 20, Gavis. Meu Deus, velho. Estou comprando uma estratégia. Caramba, mano. Calma, calma. Eu tenho uma estratégia. Começou, né? Começou. Vocês vão, eu vou jogar na cara de vocês quando eu ganhar. Ah, estratégia mais nobre. Nossa, eu só tenho um bosta na mão, né? Query, você tem pra combar o Guinness? É, vai, vai. Eu tenho pra alantar. Eu vou combar. Combar aqui. Ai, meu Lunga Gavis, eu sou Donkey Kong. Essa mesmo, garoto. Meu nome é Gavis, eu sou oito. Nossa, agora que eu percebi que essa mão aqui tá amaldiçoada, velho. Eu preciso me livrar dela. Boa, Gavis. Toma um seis. Opa, toma um nove. Meia dúzia. Meia nove? Não, falei toma um nove. Ah, mas eu falei toma um seis. Ué. Nossa, Gavis, sua mão tá um... O que que é isso? Vamos derrubar, gente. O que que é isso? Ô, eu não queria falar nada, não. Tá difícil. Para com esses zeros. Vai, roda de novo, Souzones. Vai rodar de novo, sim. Vou rodar de novo, vai. Vou rodar de novo. Toma. Isso, roda, roda mais. Socorro. Eu não posso mais rodar, porra. O cara tinha três zeros nessa mão, velho. Mano, alguém tira aquela mão do Souzones, velho. Ou muda o sentido, pelo amor de Deus. Por quê? É a melhor mão do Oeste, tô vendo. Não, esse é verde. É. Era aí, então. Tem que manter no verde, pô. Que ele tem um dois amarelo. Mantém aí no verde. Vou manter, vou manter. Tô mantendo aqui, tá? Pra mim, pra mim. Ah, ué. Ué, vai pro inferno. Pronto. Pode ir, mano. Pô, descarte. Que rude. Relaxou. Cara, aqui, isso é muito... Eu tô achando que vocês tão se... Não, 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 silence. Tô achando vocês meio rude. Quê? Silence? Isso. Gabs, você vai pagar pelos erros do seu amigo. O que eu fiz? Eu tô com nove... Ah, foda-se. Vai lá, Gabs. Não é uma boa ideia, man. Ah, é? Vingancinha é muito infantil, cara. É, nem acabou ainda, segura. Segura mais umas três partidas aí pra você ver. O bom é que quando compra com essa carta, ele não pula a vez, né? Olha aí, ó. É, não pula. É diferente. Não quero. Caramba, tá bom. É diferente de vir com a gente, quero ver o geral rolar. Toma esse mais quatro. Toma. Não quero. Caramba. Tá. Agora é assim. Combra aí, combra aí. Minha voaida, velho. Minha voaida. Relaxa, Corey. É a mão comunista. É a minha voaida. Não, coma ele. A mão russa, meu nome. Ô, Gabs, qual que é a foda do seu problema, cara? Vai, vai. Taca, taca. Isso, isso, garoto. Comba ele, soltão. Gabs, você passou essa mão, você sabe que não tinha nada. Por que você tá me dizendo eu vou bombar esse? Comprado alguma, cara. Tá bom, Suzane, pega essa aqui, então. Não é, cara, para com isso. Meu Deus do céu, cara. Ó, vou falar um negócio pra vocês, viu? Toma e volta. E volta de novo. E seis. E seis. E sete. Não, sete não. Toma outra mão comunista aí, ó. Ah, mano. Eu e o Guinness tamo esquerdinha demais. E quatro. E quatro. Se vai pra mim... Não vai não, é pra ele. Para de querer jogar mais de uma vez. É, velho. É, é muito louco, hein, cara. Muito louco, hein. Muito louco. Vai, filho, taca, joga essa bosta. Tem pra combar, Guinness? Você vai combar? Eu tenho, hein. Tem pra combar, Guinness? Comba! Achou que eu tava zoando, né, otário? Pomba. Mano, que lixo, né, cara? Ué, confia? Coração das caras. Mó lixo, mó otário, velho. Mó otário, otário demais, cara. Não, Corey vai jogar! Não, cara. Isso, entrega. Vai, entrega o jogo. Vai, podre. E vai, e vai. Gênio! Ó, algum de vocês tem pra comprar verde? Não. Foda-se, eu alterei. É o que eu tenho que fazer. Não, Gabi. Tá, eu tenho cinco verde, ou um mais quatro. O que você prefere, Guinness? Fala rápido. Cinco verde? Cinco verde, né? Tá. É, tá vindo mais. Porque aí pelo menos eu compro, pelo menos tem alguma chance de... Aí, ó. Beleza. Ah, deixa eu pensar. Ah, não tem muito o que fazer daqui. Foda-se. Cara, eu só posso mandar um mais quatro, velho. Você pode escolher a cor, Guinness. Cara, você tem onze cartas, hein? Eu juro, não tem o verde. Tá, eu vou comprar, vai. Porra. É um nove verde, não tem muito o que fazer. Vocês preferem a cor verde ou a vermelha pra tentar encerrar isso daí? Não sei, cara. Eu não sei, Guinness. Vai estar nas suas mãos, velho. Não, na minha mão, caralho. Eu só não sei. É isso aí. Não, na minha mão, caralho. Eu tenho, eu tenho tempo. A culpa é do Guinness. O Guinness entregou tudo. Tudo! O Corey está com dois meia-meia. Tá, então peraí. Já que não foi por... Peraí, já que não foi por pontuação, como é que a gente vai fazer agora? Não, foi sim. O Corey está com dois meia-meia. Estaria a ponta do seu ponto. É lá, pô. Ah, mas as pontuações somem. Tá, eu anotei. Eu acabei de anotar. Ah, tá. O Corey está com dois meia-meia. Vamos lá, então. E qual que é o próximo passo? O que a gente faz? Joga de novo? É, ué. Sim. Então vamos jogar de novo. Até alguém fazer 500. Ah, o objetivo é fazer 500? Eu não sabia dessa regra, não? Ah, eu não sei mais o que fazer com você, cara. Eu não sei se eu dou você para um orfanato, ou se eu só carinho você. Eu realmente não sei. Mesmas regras? Mesmas regras? Mesma regra, vai. A gente falou as regras 30 vezes, cara. Pronto, está criado. Orfanato. Eu não sei se eu te denuncio para o conselho tutelar. Eu não sei se eu te jogo de uma vala, assim. Não sei o que eu faço. Eu vou ganhar. Eu vou fazer speedrun, tá? Eu vou fazer speedrun, tá? Só queria falar isso. Beleza. Só queria falar isso. Vai vendo. Speedrun, cara. Quatro, então. Vai, vai. Rápido, rápido. Rápido. Ele queria rápido. O homem foi cancelado e você está indo. Bom demais! Bom demais, jogo! Cara, eu comprei. Eu não tinha outra carta. Eu comprei essa bosta. Vai, Corey. Vai, Corey. Vai, Corey. Ah, me fudir, mas é todo isso. Nossa, que ódio que eu tenho de vocês. Se vinga dele, Guilherme. Não, não, não. Não, não. A cor verde é um problema, mano. A cor verde é um problema, mano. Cara, qual é o problema de vocês, cara? E a speedrun, hein, cara? A speedrun, hein, cara? A speedrun, aí, ó. A speedrun, aqui, ó. O famoso speedrun. Não, eu falei azul. Ah, eu falei azul. Meu nome é Sam, o nome. Isso aqui quebra meu nome. O melhor de tudo é que eu deixei o azul, tá ligado? Eu só fingi porque eu sabia que ele não tinha. Ah, não. Ah, veio. Ai, meu Deus, eu vou passando. Eu vou passando mal. Eu ia falar, eu tô passando mal. Vai passando, pô. Me dá essa bosta aqui! Na verdade, eu gostaria de ter ela de volta. Cinco verde e um e cinco azul. Falei, game. Sabia que você ia me devolver, seu trouxa. Tranquilo, jogou muito. Mas você não tem amarelo, né? Compra. Tranquilo. Gab, você tá aprendendo a jogar. Olha aí. É, moleque, ó, cumpra. Tava na hora, né? Dá-me, dá-me. Aquele tempo não falava que eu sei pra ele, mano. Qual é? Dá-me, dá-me do nada. Me quebrou um pouco, velho. Dá muito cocita, mano. Vai, vai, aproveita. Vai, core, eu mantei o cinco. Mantei o cinco, eu vou fazer. Isso, core, isso! Nossa. Posso jogar? Pode, gente. Fica à vontade. Obrigado. Não, eu quero essa aqui. Posso jogar? Obrigado. Não quero. Tranquilo. Nossa, sério, eu não tenho nada? Agora eu tenho. Uh, boa jogada, gato. Você tá com nós, cara? Você tá com nós, cara, mano! A pausa me quebrou. Ih, tchuridurú, 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 tchuridurú. Aprendi com Soulzones Gameplays. Quarenta. Alguém inverte o sentido, por favor. Só pedi isso, mano. Tá, eu inverto. Coloca no amarelo que eu inverto. Tá bom. Aí é, Fê, né? Tu inverte? Aí não tem muito o que fazer. Tá. Um, um. Ah, é um? Um. Voltou pra mim. Umzinho de Cria. Vai mais um de Cria, então. Vai, todas as cores de um. Invertei, ué. E digo mais. Vai, gatos. Vai, gatos. Não, vai você. Ô lixo. Mano, eu mandei pra você, cara! Não, não, não. Filho da puta! Nossa, oi! Calma aí, vamo, 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 né? Trairagem, é o vivaço! Vamo, 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 vamo lá então. Vai, otário. Não, rei, para com isso, cara. Você vai ter o mesmo erro duas vezes, filha da puta. Olha os caras, véi. Tá arrombado. Eu tô aqui o que eu tenho, véi. Vai, véi. Vai essa aqui, então. Tá bom, ó, Cory. Me desculpa. Cory, não. Souzones, me desculpa, tá? Pode ser? Não me respondeu, então não vai jogar. A calvície deles tá muda. Ai, eu achei que tava na cor verde. Corrê, cara! Calma aí. Não, rei. Eu achei que tava na cor verde. Eu tava aqui o E. Por que que não tá indo a carta, Gabi? Tá no amarelo. Cara, acontece de vocês, às vezes, o seu corpo bugar quando tem como você jogar em cima da carta? Acontece? Imi, 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 Imi. Manda pra você de novo. Pra você de novo, Gabi. Pra você de novo. Pra mim de novo? Não vai se arrepender, não vai se arrepender. Compra mais agora. Mas pra quê que você perdeu? Não, na verdade é você que vai comprar, seu lixo. Eu tava economizando, mas como você tentou ser trouxa, agora você toma. Ai, caraca, o que tá acontecendo, Vi? Nossa, você vai adorar essa mão, Sozones. Que que ele tem, Sozones? É que essa daí não é muito boa. Ele tem um... Agora tem qualquer coisa, velho. É, agora tem qualquer coisa. Tá, acalmou. Acalmou. Tem o que você quiser. Vai vir aquela. Isso, essa mesmo que eu queria, velho. Precide você. Aê, garoto. Ele se auto-saúda. Ai, velho. Tava na esperança de vir o mais quatro, velho. Ah não, Guinness, você se arrependeu, velho. Claro que não, tá melhor que essa daí. Então deixa eu ver. Toma. Toma. Os caras tão com... Fala aí, não tá tão ruim assim, só tem um set. Não, eu vou fazer o seguinte, pega aí, Gabi, dá uma olhadinha aí, vai. Ah, deixa eu ver essa carta aqui. Ah, não tá ruim não, Guinness, dá pra ganhar, velho. Agora dá, né? Agora que já foram os dois set que tava aí dentro. Lógico. Os 15 mil e sete, agora que... Odeio mão com sete, velho, sério. Ai, velho. Isso aí, né, rapaziada. Mucori, você vai deixar um pouco do baralho pra gente? Eu acredito no baralho do meu avô. Ah, é? Então acredita em silêncio. Beleza. Não é, cara? Você não acredita no baralho do seu avô? Eu acredito, eu acredito. Então acredita em silêncio. Eu acredito, vai, vai, eu acredito. Não, eu vou deixar pior ainda. Dá pra piorar, dá pra piorar mais. Meu Deus, Cori. Dá pra piorar mais. Meu Deus. Dá pra piorar mais. Meu Deus. Dá pra piorar mais. O pai está 29 caseiro aí, ó. Falei que dá pra piorar mais, pô? É, mas peraí que eu vou comprar outro. Não! Ai, ai. Como é que eu não tenho azul, velho? How? É que eu tô com todos os azuis na mão, né? Meu Deus do céu, cara! Qualquer carta o Cori... Que pensamento difícil, né? Nossa senhora, velho. Ele não tem azul. Ele não tem azul! O que você tá falando, velho? Voltou a mão pra você aí, Cori. Meu Deus do céu! Relaxa. Desgraçado sapo filho de uma régua. O Cori ia meter uma atuação nível 99 ali, né? Caramba. Voltou a mão do Cori. Vai lá, Cori. Vai lá, Cori. Vai lá, Cori. Você vinga dele. Ele não tem azul. Ele não tem azul? É, só que tá vermelho, velho. Ohhhh! 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 Você falou oi! Não tá, né? Boa! Vai lá, Cori. De novo. É, cara. Não é barril. Não é barril. Tem um arsenal aí, cara! Joga uma carta normal, joga uma carta normal. Tem um arsenal pra você, velho. Pra mim, pra mim. Duvida aí. Falei pra mim, demônio! Aqui, ó. Dois. Dois. Passando mal, velho. Mais dois. Mais dois. Mais dois. Aê, toma seu otário! Sérgio, Sursa. Sursa, Sursa. Sursa, Sursa. Tô voltando pra você. O Gabs! O Gabs! Faz parte do plano. Você é burro, cara. Calma aí. Pera aí, ó. Presta atenção, cara. Mano, ele morreu. Vem o Itaco Essa. Faz parte do plano, cara. Ganhei! Quase. Solvei! 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 Ele tem verde, tá, gente? Será? Não, você tá de sacanagem comigo. Pode deixar que eu vou dar uma olhada aqui. Só um segundo. É engraçado que tem 18 cartas e ele não tem verde no meio das 18 cartas. Mas agora ele vai ter. Mantém verde, mantém verde. Mantém verde, mantém verde. Boa, mantém verde. Mantém verde, mantém verde. Faz ele comprar aquário, faz ele comprar aquário. Vem, vem, vem. Ele tem o mais dois direcional azul. Ele tem o mais dois direcional azul. Mantém verde. Não, mantém verde. Não! Você falou tarde demais, velho! Caralho, eu ainda dei a cal, animal! Você falou tarde demais, velho! Como? Caralho, tarde demais? Eu já tinha clicado na carta! Você usa o que, mané? Qual o navegador que você tá usando pra ser tarde demais? Mano, na hora que eu cliquei, você falou em teu direcional. Ah, já era! Que isso? Quantos delays você tá aí nas lives, mano? Live é? Tô jogando na tua Twitch, beleza? Não, ó, em defesa do Query, tá um delayzinho mesmo. Tá um delay, tá um delay. Pô, cara, na hora que ele falou, a carta já tinha ido! Vamos à contagem, tá? Corey, 266 pontos. Souzones, 292. E Guinas e Gabi, surpreendentemente, com 0 os dois. Ah, zero! Quero de novo, quero vingança agora, agora. Eu vou tirar 300 pontos agora, na sua boca. É uma surpresa! Se eu ou o Corey ganhar, já era. Ah, é? Nossa, é sério? Não, não é não, Micael, porque aí tem pontagem negativa. Aí não dá. É, não. Estamos contando os negativos, né? Não, não é contar negativo, né? Senão ela não acaba nunca, né? Bom, eu só posso fazer... Gabi, vai lá. Speed, Gabi, vai, vai, vai. O famoso speed ruim. Eu tenho uma estratégia. Eu queria saber se eu bater a cabeça no computador, qual morre primeiro, eu ou o PC? Eu tenho uma estratégia. Tá bom, Renan. Vai vendo, Renan. Vai vendo, Renan. Vai vendo, vai vendo. Se liga, se liga. Eu não gosto, gosto. Taca aqui. Taca aqui. Taca aqui. Tô tacando, tô tacando. Tô tacando, tô tacando. Tá, Souzones, isso aqui é qual cor? Ah, tua irmã de calcinha, vai logo. Tua irmã de calcinha, sei lá, preto não tem, né? É... É a banda nordestina. O Gabis vai comprar, o Gabis vai comprar. Tanto foi. É, mas vai. Ah, se cagou, né? Pô, eu não... Cagaste. Você não sabe o que eu tenho na mão, velho? Não, Corey, eu quero essa aqui. Eu tenho uma estratégia. Eu tenho uma estratégia, exatamente. Meu Deus. Tá todo mundo com estratégia hoje, viu? O outro veio. Cara... Puta. Sabe qual que é o pior de tudo, velho? O pior de tudo é que tu vai comprar, velho. Entre sete azul e um Coringa. Quatro sete azul e um Coringa. Ahn... Nossa, tem outro sete lá. Nossa, que merda, hein, cara. Que bosta, irmão. Eu falei, o pior de tudo é que tu vai comprar. Que bosta horrível, cara. Ele vai comprar... Ah, não. Ele tem um Coringa, né? Ele tem um Coringa. Bom, eu já vou usar, então, o famoso da Loud, né? Vai. Vai. Toma. Não tem azul Guinness. Não! Eu fui burro, eu fui burro, eu fui burro, eu fui burro. Não, você não foi burro não, fica tranquilo. Não, eu fui burro. Não, você não foi, real. Eu tô orgulhoso, pra ser sincero. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, deixa eu pensar. Tá na sua mão, cara. Ele vai comprar, ele vai comprar. Eu vou comprar pra caramba, pelo menos. Opa, bem! Pássaro! Mamou, velho. Mamamos, né? Coringa. Eu vou fa... Eu vou fa... Eu vou fa... Gabi, você sabe o que tem que fazer, né, cara? Porque não tem outra coisa pra você fazer. Cara... É um seis verde. É um seis verde. Seis verdes. Seis, 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 seis verdes. Ai, caralho. Guinás! Guinás! É a vez do Kory, animal! Mas ele tinha um seis verde. Por que que tu tocou essa porra? Por que tu tocou outra coisa? Eu comprei pra ele, pai. Uai, era a que eu tinha. Ah, então compra aí. Não, eu não vou. Não vou falar nada, viu? Rindo do quê, filha da puta? Vai se fuder, filha da puta. O homem está comprando e você está rindo! Tá, é o seguinte, vamos jogar que nem gente. Um. Dois! Três! Ah não, Gavis! Quatro, 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 quatro! Quatro, quatro, quatro! O quatro, 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 quatro! Ah, não. O Gavis não pode ganhar mais, pronto. O que ele tem, Guinás? O que ele tem? Não lembro. Mentira. Você está achando que sua mão eu vou botar pra você. O que ele tem? Cara, eu sei que era multicolores a mão dele. Não vai ser fácil, não, Vitória. Não fala, Guinás. Não fala que eu tenho na mão, por favor. Será que eu não lembro, né? Não, não, não. Olha pra você, ó. Olha pra você aquela vez. Mano, só tem uma coisa que eu posso fazer. Ô, Guinás, juro que isso nem foi pessoal, cara. Beleza. Não, eu juro pra você que nem foi pessoal. Pra mim! Ah. Pô, é, velho. Na hora que você fala, a carta já vai, cara. Desculpa. Essa aqui. Boa, Gavis. Aliás, deixa eu dar uma olhada aí no que você tem rápido, ó. É, não é uma mão ruim, não, cara. Nossa, essa é a pior mão dos sete margens. Não, não, não joga, não. Ah, você está com a mão que eu estava, né, desgraça. Não, não. Ela veio de você, mas não era que você estava. Fica tranquilo. Cori. Ah, eu esqueci que não está contando. mais. Nossa, eu esqueci que não está contando mais. Caralho, que jogada de jeito, Cori. Não, é que eu vi o mais dois. Eu vi o mais dois, eu falei, ah, eu vou juntar. E não está juntando. Burro pra caramba. Tiramos, Cori. Muito burro, velho. Burrinho gameplay, velho. Quebrei um pouquinho, cara, mas só um pouquinho, tá? Só um pouquinho, mano. Que jogada boa, velho. Toma mais, Cori. Verde. Isso, verde. Boa, Guinás, você fez a escolha certa, agora você vai jogar de novo. Burrinho gameplay, velho. Caralho. Eu fiz tão certo que agora você também vai jogar de novo. Oh, muito obrigado, velho. Agora me dá... Deixa eu ver o que você tem nessa mão, já que a gente está de parceria. Que ele tem, Gabis? Que ele tem, Gabis? Que ele tem as mesmas cores que você. Gabis, o que ele tem? Ele tem um verde. Eu só lembro do verde. São duas cartas, Gabis. Gabis, são duas cartas. Você falhou. Eu não lembro, cara. Eu sofro de TDAH. Você mandou pra ele a mão! Só o que você não lembra. Posso falar uma coisa muito incrível, Sozones? Não! Eu não tenho nem o verde. Eu mantive no verde. Nossa. Ele não tem, ele vai comprar. Eu não tenho verde. Agora eu tenho verde. Eu sabia que ele não tinha repetido. Cara, o Gabis é um Pokémon, velho. Eu tenho uma estratégia. Meu Deus. Eu tenho uma estratégia. Essa estratégia aí. Tá tranquilo, Gabis. Joga a sua estratégia aí, fica à vontade. Vai. O que ele tem, Guinness? Calma aí, não sei se a mão vai voltar pra mim. Pelo amor de Deus, que estratégia. Eu vou voltar. Eu vou voltar, Gabis. Que estratégia. Eu não tenho o que fazer, velho. Joga alguma coisa aí. Não, é o Guinness tem que jogar. Ele tá com 17, né? Aê. Boa, 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 boa. Deus é Pai. A estratégia do Gabis era mandar um zero pra mim. Na verdade, não era essa, mas eu mudei de ideia. Viu? No final das contas, valeu a pena, pô. Ah, Gabis. Deixa assim, deixa seis, deixa seis. O que o Guardi tem, Gabis? O que o Guardi tem? Ele tem três azuis, um roxo. O que ele tem, Gabis? Fala logo. Três vermelho. Eu acho. Eu acho. Maravilhoso. Ele tinha um vermelho, tá vendo? Parabéns. Mais dois, eu tenho. Mais dois, mais dois. Cara, beleza. Se ele ganhar o jogo, tá na sua. Eu vou botar na estatística lá. Ele não tem, ele não tem. Ah, mas se eu quisesse, né? Mantém vermelho, mantém vermelho, mantém vermelho. Beleza, beleza. Não, eu falei, mantém vermelho? Lixo! Falei pra manter vermelho. É um três verde, um e um nove azul, tá? Três verde e um nove azul. Repito, três verde e um nove azul. Mas ele tem três cartas. Como que ele pode ter três verde e um nove? A sua memória tá muito boa, né, Gabi? Falta uma carta, velho. Ele vai bater, ele vai bater, ele vai bater. Ele tem... O core tem verde, eu acho, hein? Eu acho que ele... Não se sabe. O que que ele tem de core? É verde de core, é verde. Ele vai bater. Core, o que que ele tem? Ele vai bater. É um oito verde. Tá. Mais dois, mais dois. Tem pra combar? Beleza. Azul, pode ser azul, pode ser azul, pode ser azul. Pode ser azul, pode ser azul. O Gabi, não. Pra mim pode. Beleza, vai lá. Fica louca você aí, Gabi. Ah, tem que ser um sete, cara, porque... Lembrando que ele já tem um oito verde. É, ele ainda tem um oito verde, bem lembrado. Você tem que combar? Não. Foi o delay, desculpa, cara. Eu fui sincero. Foi o delay, desculpa. Tá, foda-se o Renan, vai. Tá bom, foda-se o Renan, então. Vai eu de novo, peraí. Deixa eu pensar, calma. Eu tenho uma estratégia. Eu tenho uma estratégia. Eu tenho uma estratégia. Vamos. Boa, linda estratégia, Gabi. Vai, vai, vai. Vou passar mal. A estratégia que foi boa, sabe por quê, Renan? Porque agora eu posso bater, cara, olha só. Que coisa bonita. Tá bom, tá bom. Eu vou bater minha cabeça na parede aqui. Mantenho, mantenho, mantenho azul, mantenho azul. Beleza. Tá bom, pelo menos mantenho, vai. Vai, mantive, velho. O que que ele tem na mão, Souza? Souza. O pior de tudo... Eu não lembro. É que eu podia ter combado, eu não vi. Eu tava tomando água. Que merda. Que gênio da literatura moderna. Vai, vai. Tá bom, vou de novo, então. Ele tem um mais dois vermelho. E a outra carta eu não sei o que é. Boa. Aquela cor, vai. Aquela cor, vai. Aquela cor, Souza. Aquela, mano. Isso, garoto. Essa que eu queria, mano. Mais dois vermelhos. Mais dois vermelhos. Mais dois vermelhos. Mais dois vermelhos. Já usei, já usei, velho. Você não tá ligando. Eu vou manter. Eu vou manter. Mais dois vermelhos. Mas é o mais dois direciona... Ai, meu Deus. Não, é o mais dois norma... Parabéns. 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 Eu comprei. Eu vou anotar aqui. Minas entregou duas agora. Não, não, não. Adota meu piru. Que isso? Que isso? Que isso? É sério que você tá se surpreendendo. Quero de novo. Quero de engança. Agora. Agora. Eu vou tirar 300 pontos agora na sua boca. Boa. Eu vi, eu falei que eu tinha uma estratégia. Ele tinha mesmo. Eu dei uma estratégia. Deu certo? Cara, a sua estratégia deu certo? Porque você comprou um set de última hora. Mas era uma estratégia, mano. É a estratégia do truco. Já ouviu falar? Toma, Otário. Beleza. Beleza. Comecei bebendo. Eu já comecei bebendo. Bebendo a água do parto. Tem isso. Já vai começar com violência. Agressivo. Não tá bom. Só porque eu ganhei, né? Então beleza. Era a única cor que podia. Boa, Guinness. Beleza então, Corey. Você tá lascado, mano. Tá, vamo lá. Guinness. Guinness e Solzoni, vocês tem pra combar? Não. Não? Tenho. 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 Mais uma jogada genial de Gabs Azevedo. Isso, galera. Eu te desço a gentileza. Olha aí o cara. Você roubou a minha mão, cara. Ah, então tá tão certo. Chumbo trocado no like. Caraca, você virou um copitão gancho, mano? Caralho, bugou a carta pra mim. É verdade. Tá meio no cantinho ali. Tá mesmo. Um. Vai. Nossa, tá muito bugado. A carta tá... Um. 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 Tá bom. Agora joga. Com B. Com B. Comprou três. Dois. Vai aquela, Cora. Aquela, aquela mesmo. Isso, aquela. Aqui. 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 Tá bom. Tá bom. Tá bom. Vai. Você pediu. Mas você pediu. Mas eu não aguentei, mano. Ah, então tá bom. Quatro. Repete. Ô, filha da puta. Quatro. Quatro. Três. 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 Comprei. Comprou três cartas, olha lá. Três. Três. Um. Comprar também aqui. Vai soltar ali um três. Comprei três também. Ok, justo. Tá perigoso aqui a mão do pai, hein. Tá perigoso a mão do pai. Eu também comprei três. Tá mesmo, tio Lê? Um zero verde e um pula verde. Desespero, cara. Desespero. Um do... É isso, Charles. Vai do que, cara? Essa me quebrou. Vamos mandar eu comprar. Vou aí, deixa eu ficar por bagналização. Nossa, você vai se arrepender muito disso. Nossa. Vai mesmo? Então eu vou deixar, velho. Eu vou deixar o jogo aqui. Noice. Noice. Tá. Noice. Primeiramente, boa noite. Segundamente, volta pra Mwain. Terceira, Mwain te toma. Puts. Puts. Aí me lasquei. Nossa, eu achei que ia voltar pra vocês. Então, Ogina, você sabe que o seu tá guardado, né? Caraca, gritou. Já imaginei, imaginei, imaginei. Boa, boa, boa. Pô, você tá com a que eu queria mesmo, hein? Parabéns, cara. Meus parabéns. Quente. Quente. Você com esse óculos chavoso aí falando quente, foi muito bom. Quente perguntou, trouxa. Ah, tá, pô. O Gavis tá com cinco, lembrando. Pra mim, pra mim, pra mim. O Gavis está com cinco. Pra mim, Cole, pra mim. Não toca, isso, boa. Ah, é. Ele ia tocar em mim, certeza. Quem? Claro que não, cara. É tão bonitinho ele tentando, cara. Vai tomar no seu cu, então. Tão bonitinho ele tentando. Eita ferro. Não foi pra lá, hein. Joga um quatro. Eu odeio você, eu odeio você. Um verde, duvida. Um verde. Um verde. Um verde. Quase que eu dei o predictor do século. Ah, ele tá com tanta merda na mão que nem sei. Foi boa essa mão aí, ô Gavis? Ali é. Legal. Tem todas as cores. Vou te contar umas duas, três coisas, viu? Tem todas as cores. Tá, então conta pra ele aí, vai. E conta de novo, na verdade. Calma aí. É, você de novo, seus olhos. Pô, muito obrigado, filha da puta. Nossa, essa conseguiu. Essa é a pior mão dos sete mares. Mentira, ela tava boa aí. Larga de ser cínica. Tim, oito cartas na mola. Tá perfeita, Guinness. Duvidei em trocar comigo. Duvidei em trocar comigo. Duvidei em trocar comigo. Duvidei em trocar comigo. Duvidei. Calma a boca, moleque. Compa. Viu como tá boa? Tem defesa. Pare de reclamar, moleque. Opa. Aí, ó. Eu desisto, véi. Não dá pra fazer troca e troca. É o defende. Tá tudo no veneno, mano. O Corey entrando em colapso. Eu tô, cara. Não dá pra fazer absolutamente nada. Ah, eu fiz merda. Eu fiz merda. 2108, 2108. Ele não tem amarelo. Eu fiz merda. Ele não tem amarelo. Ele não tem amarelo. Que merda. Bom, já que ele não tem amarelo, então você vai comprar, licença. Ah, os dois, na verdade. Vai, compra quatro, vai. Cara, algo me diz que hoje o Gabi está com sangue nos olhos, cara. Meu consagrado fez TCC de Uno ontem, velho. O bicho tá bom, cara. Demais, velho. Pera aí. Pera aí. Oi? Tudo bom? O que você falou? Eu? Ele fez TCC de Uno. TCC de Uno. Me explica. Eu criei, mano, na faculdade. O que que ele tem, Gabi? Ah, Clore. Não, ele vai comprar. Ah, tá. Não, ele tem um monte de vermelho, mas ele vai comprar um monte de coisa agora. Joga primeiro que depois eu falo. Eu não sou tão burro assim, não. Só as vezes. Tem que comprar, filho. Ele tem um monte de vermelho, tá? Eu ia... Eu ia... Aí, ó. 5,9... Ele tem um 5,9. Ele tem um 5,9 também. O 5 inteiro dele é muito bom, velho. Cara, eu vou gastar logo essa merda aqui antes que ela seja usada contra mim. Vai. Você tem mais alguma pra fazer comprar, ó? Tenho. Então faz o Guinness comprar aí. Eu tinha. Deixa quieto. Deixa quieto. Agora é um que me fodiu, né? Ahn... É, você se lascou muito. Guinness vai usar um bagulho foda em você agora. Vai, Guinness. Use o silêncio. Esse cara tá no veneno, mano. Use o silêncio. Quebrei um pouco aqui. Cala a boca, cara. Meu cu tá suada, velho. Tomou calor aqui. Eu tô triste, velho. Eu tô jogando tranquilo aqui, ó. O silêncio é muito bom, velho. Boa, nice. Não vou querer jogar mesmo, não tem problema, não. Pode continuar. Ah, tá um joguinho amistoso aqui, cara. Olha que bacana. Você vai realmente fazer eu comprar. Merda. Você vai realmente fazer eu comprar. Não, era pro Cory, mas o Cory tem outra dessa. Não tem. Eu lembrei agora, mano. Homem Pássaro. Ah, tá contigo. Ok, ok, ok. Só pra ficar igualado. É, eu achei que tava com Cory essa carta aí. Lactovacilos. Agora desigualou. Eita, caralho. Cara, muito lactovacilos. Pô Cory, você tá bravo. Você tá muito em silêncio, mano. Ele... Mano, eu não posso fazer nada aqui. Do nada vem... 15 mil coisas... Vai, sua vez, então. Foda-se, cara. É só não lançar o mais quatro. É só não lançar o mais quatro. Beleza, Cory. Você falou que não era pra lançar o mais quatro. Tá. Não, eu sou mais quatro. Tá certo. Oi. Você quer trocar de mão comigo? Não, me pula logo, vai. Plaga esse trouxa. Cara, era literalmente a única cor que eu só tenho uma carta, velho. Boa, ok. Obrigado pela... Você vai esquecer isso aqui, dois segundos. Eu vou me aposentar do Uno, o TCC foi tão bom assim, cara. Pelo amor de Deus, cara. Vem esse bro que vai aqui, cara. Ai, meu Deus. Agora é o homem que eu soube. Nós estamos combinando aqui, meu nome. Vem! Vá fora! Nossa, como um monte. Agora eu vou jogar de novo. Tatei mal agora. Você é mó otávio, né, cara? Eu nem entendi o que aconteceu, cara. Eu entendi tudo. Eu fiquei de trouxa aqui. Que nem um imbecil que eu sou. Ó, o Guinan está com três. Quatro. Ele não tem amarelo. Beleza, ele não tem amarelo. Vai lá. Ele não tem amarelo. Não tem amarelo? Tá bom então, peraí. Não tem amarelo? Um clipe nervoso ali, né. Ele não tem amarelo. Não tem amarelo? Peraí, ele tá com vermelho. Ele não tem amarelo. Ele não tem amarelo. Ó, olha. Gastei essa pelo time. Mantei. Ele não tem amarelo. Cara, você é idiota, né. Você... É a única explicação possível, cara. Você é idiota. Você nasceu... Aí é bom, deu bom, deu bom. Deu bom, deu bom. Deu bom, deu bom. Deu bom, deu bom. Opa, não! Tá tudo bem, ele vai comprar. Calma, salvei. Salvei! 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 Nossa senhora. Que que o Gabs tem, Guinness? Eu tava torcendo muito pra ele ganhar. Guinness! Eu tava torcendo muito pra ele ganhar. Ah, vai qualquer coisa. Ah, ele tem duas vermelhas dele. Ele tem duas cores vermelhas dele. Ele tem duas cores vermelhas. Ô Guinness... Ah, ele vai falar depois, mano. É literalmente a única coisa que eu posso dizer. Tá, ele tem duas vermelhas. Qualquer coisa sem ser vermelhas. É, é. Eu vi depois. Então eu ia tocar azul. Ai, velho. Tá safe. Eu vou comprar de primeira. De primeira. Bom, quando ele parou de falar... Ah! Nossa, quem me errou, velho? Ai, boa. Tô tendo dois de jogos. Qual a boca, Nori? Nori deve ter uma estratégia dela, velho. Salvei! 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 Que ódio, cara. Calma, Cory. Salvei! Nada, nada tá tão ruim que não pode ficar pior no Uno, cara. Calma aí. Ó, se liga, Cory. Vai. Filho da puta. Agora vai você, Cor. A sua vez, vai. Faz ele comprar. Faz ele comprar! O Gabs é inteligentíssimo, cara. Eu não entendi. Isso apareceu... 200 QI! 200 QI, velho. Ó, de prêmio eu vou te dar essa mão bosta. Toma aí. Tu merece. Ah, obrigado. Não é tão bosta não, tá? Ah, é? Só porque você gostou da mão, você não vai jogar isso. Vocês é um otário também, né, mano? Às vezes, cara. Nossa, é um setas. Para com isso. Cara chato! Deixa eu fazer minhas coisas aqui, velho. Posso fazer nada, mano. Cara, vocês gostam de me lascar, né? Pelo amor de Deus. Eu peço um segundo de atenção que eu vou fazer um bagulho. Calma aí. Lá vai ele peidar, quer ver? Vamos ver sua mão, então. Ah, é verdade. Era minha mão antiga, burro pra caralho. Tá, Gabs. Você já voltou? Eu já... Acho que não ouvi porque o abafador de ruído abafou. Tem pra combar, Query? Tem pra combar? Tenho. É o Combas! Tá bom, obrigado. É o Combas. Gabs, você... Gabs, você... Não é possível. Nossa senhora. Não é possível. Mano, mano. Essa é a pior mão do... Cara! Deixa verde. Deixa verde. Guina, você tem pra combar? Se for o direcional, sim. Agora não mais. Nossa, mano. Query. Vermelho. Ele tem um 6 e um 7 amarelo. Ele tem um 6 e um 7 amarelo. Agora eu tenho qualquer coisa, meu nobre. Eu comprei o deck inteiro. Agora o Guinness tem um 6 e um 7 amarelo. 6 e 7 amarelo. Troca essa cor. 6 e 7 amarelo. 6 e 7 amarelo. Tá, beleza. Foi verde. Amarelo. 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 Pode for verde. Pode for verde. Você vai soltar o mais 2? Ah, ok. Ah, era pra eu soltar, né? Mas tudo bem. Eu solto outro. Não tem problema, não. Posso soltar outro lá nele. Não, fica tranquilo. Não veio outro 7 pra mim, tá? Fique tranquilo. Ai, eu vou... Ai! O que ele tem, Souzones? Pera aí que eu vou ver. O que ele tem, Cody? O que ele tem, Guinness? Ele tem um 0 vermelho, um 4 vermelho e eu acho que um mais 2 azul. Tá. O mais 2 dele é direcional, eu acho. Ah, menos mal, ok. Ok, ok. Um 0 vermelho e o que? Que mais... 4 vermelho. Cara, foi mal, velho. Uma mamada vermelha eu tenho aqui. Podia ter me metido ou não me metia. Tem uma mamada vermelha aqui. Boa, boa. Três! Três! Filhos da puta. Seta. Seta! Pra mim, pra mim, pra mim, pra mim. Você, pra você? Pra mim. Boa, garoto! Receba! Tá bom, recebi aqui. Só mais 2, no cdx, no pack. Dois! Meia! Nove! Receba! Ó, é, cara. Eu te ajudei, mano. Que porra é essa? Eu sou uma víbora. Ah, então vai lá, víbora. Posso ir, não? Na real. Vai, vai de novo. Vai, vai. Tá bom, então me dá sua mão aí. Vamo ver. É, é, ele tem todas as cores. Fudeu de vez. Ah, é? Deixa eu ver. Ele tem todas as cores. Fudeu de vez. Vai, troca de mão você também, Gabs. Vai. Vai. Eu não tenho, cara. Eu só tenho pra fazer isso. Ou isso, né? Nada mesmo. Nossa senhora. Ah, eu tenho um plano, eu tenho um plano. Três! Três! Um quatro quatro, um seis é a do Quarry. Um quatro quatro, um seis. Um quatro quatro, seis? É, um quatro quatro, um seis. Vamos jogar essa aqui. Pô, agora tem que ver o Gabsson, porra. Tem menos carta agora. Ô, ô, Gabs, que que o Quarry tem? Seis oito, é, a vermelha marca. Seis oito quatro, meia. Seis oito quatro, meia. Acho que é. Seis oito quatro, meia. Seis o quê que você falou? Seis o quê? Seis oito quatro, meia. Seis oito quatro, meia. Seis oito quatro, meia. Seis oito quatro, meia. Aí, o meia já foi. Eu acho que eu vi nascer alguém, lembra? Era a sua mão, Burro? Mano, mas eu não lembro. Eu nem vi essa mão, cara. Então eu não sei. Ah, mano, vai ter que ser da sorte. Homem pássaro, cara. Calma, temos mais uma chance. Carlos, calma, gente, tá safe. Taca aquela. Aquela, aquela lá, vai. Cara, eu não lembro. Nem eu. Ai, cacete. Tá, ele não… Ai, eu não lembro se ele tem mais uma amarela, velho. Se for, é o set amarelo. Aí tem que trocar… Opa, aqui ele tem… Calma, calma. Aí, ó. Ele tem dois vermelhos. Dois vermelhos, tá. Puta que pariu. Puta que pariu, tá todo mundo com uma. Vou bater. Caralho, ignorou o Corey. Não, todo mundo menos o Corey. Foi mal agora. Corey, é contigo. Agora fodeu, alguém vai bater. Nossa. Eu não tenho pra combar, não tenho pra combar. Ai, caramba. Ok, isso foi inteligente, vamo lá. Ah, mas não vai adiantar muita coisa. Vai ter que ser o coração das cartas, vai ter que ser o coração das cartas. Boa, coração das cartas. Boa, coração das cartas, pô. Nossa, mano. Boa, coração das cartas. Noooosssss! Ele deu quanto amarelo. Calma, calma, calma. Não! Eu vou ter que comprar, eu vou ter que comprar, eu vou ter que comprar. Calma, calma. É que eu esqueci, é que eu esqueci, querido. Ok, eu ia... Mano, eu já tava preparando um grito calibrado pro Gabi, velho. Gabi, você ia tomar o Ultimate Grito aqui, velho. Calma, meu nobre. Mano. O Gabi ia tomar o Ultimate Rage of the Hell aqui, cara. No veneno mesmo, eu não sei o que ele tem, mano. Vixe, agora... Tá, agora ferrou, gente. É... Ó. Cara, eu tenho mais dois. Verde, eu tenho mais. Beleza. Manteve verde. Mais dois verdes, pode ser? Vem, vem. Eu não consigo gritar. Eu não consigo gritar, mano. O cara virou o pinguim fodido do Toy Story. Qual é, moleque? Deixa eu ver o que você tem, vai. Nada muito interessante, na verdade. Roubei. Lancei do outro. Peido da sorte. Ah, dei sorte. Eu falei peido da sorte. Eu acho que ele não tem verde, eu acho. É na sua mão. Não tem mesmo, né? Ah, eu não lembro, ué. Agora ele não tem verde. 1 no filme 2. Vamo lá, vai. Eu tenho que bater, gente. Vocês não podem esquecer que eu tenho que bater. Fica à vontade, então, vai. Fica à vontade. Uns poucas as fotos. Vai, 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 vai. Gabiz, faz a boa. Gabiz, faz a boa. Nossa. Tá bom então, já que você insiste, Ginnos. Azul, azul, azul... Eu não entendi. Então compra. Cara, eu sinto que isso é pessoal, cara. Você se fodeu, foi pouco, hein. Não é possível! Não é possível, mano. Tá, deixa eu pensar. Beggs, Azevedo, vai fazer uma estratégia. Estratégia, estratégia. Salve, hein. Salve. Salve, hein. Salve. Salve. Quatro. Três. Cinco. Batei amarelo. Boa, boa. Boa, só que é pra mim, tá? Tá bom. Obrigado. Verde. O que ele jogou mesmo? Não é que ele jogou mesmo o verde, velho? Ué, é antes de você falar, na verdade. Se eu jogar pra você de novo, se tiver eu vou aí na sua casa dar um tapa, mano. Então pode virar. Eu tô indo pra Brasile agora. Eu tô indo pra Goiânia agora. Eu tô indo pegar o viola agora. Desculpa, Coi. Desculpa não, não tem problema. Não tenho, não tem, seu bicho. Guinness não tem vermelho. O Coi... Eu tô indo pra sua casa agora, irmão. Pelo amor de... Cara, eu defesas, velho. Pô, pera aí, velho. Eu vou comprar tudo mesmo. Cara, eu defesas. Caralho, emblema concedido. Guinness ganhou o prêmio Compra Azarada. Obrigado. Ô, Coi, você tem algo vermelho pra fazer ele comprar? Não. Puta merda. Me lasquei. Dá pra mudar de cor. Eu nem peguei vermelho. Eu nem peguei vermelho. Eu não sei, eu não sei realmente o que ele tem. Ah, eu mudei. Deu bom, velho. Deu bom, deu bom. Pinco vermelho e o pula vermelho. Ele é muito desesperado, velho. Vou dar uma dica. Vou dar uma dica. Ele errou uma das cartas. Não, não errei não. Sério mesmo? Então não digo. Não, não errei. Você tem pra combar? Dá aqui. Pra mim, pra mim, Cordas. Não, pera aí. Pra mim, pra mim, pra mim, Gabs. Calma aí, calma aí. É, você tem mais quatro. Duvido, duvido. Você tem mais quatro. Não, animal. Você tem alguma pra fazer ele comprar? De alguma cor? Não. Tem certeza? Troca pra azul. Mas não é vermelho que ele tem, mano? Você não colocou a mesma cor que ele tem, Gabs? Mas não é vermelho que ele tinha? Gabs, Gabs. Eu acho que eu coloquei. Calma, eu tenho essa aqui. Vai salvar. Qual cor que eu coloco? Salve, peguei. Verde! Verde. Verde, verde, verde. Boa. Por que que... Por que que isso foi feito? Eu não entendi. Eu não sei que cor que ele tem, você não fala a cor certa. Eu não sei o que ele tem também. Bom, ele vai comprar, ele não tem essa. Ele não tem de pular. Calma. Que cor... Que que ele tem agora? Cinco vermelho, ele tem um cinco vermelho. Ah, tá. Ah, tá. Pera aí. Ahn, calma aí. Cinco vermelho, né? Uhum. Algo me diz que o Gabs vai entregar muito, ele não sei porquê. Só você pode entregar aqui, meu nome. Ah, é? Ah, tá indo aí, ó. Tá. Eu só tô existindo. Vai. Ah. Você é trouxa, hein? Ué, era o que veio. Tenta essa aqui então, Guinness, vamo ver. Não, não, Cory. A gente já veio uma das cartas dele. Pera aí. Eu tenho uma estratégia. Ah, Cory. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí, ó. Essa e depois essa. Pronto, descartei três em uma só. Ele ainda tem o cinco vermelho. Tem que trocar isso aí. Cinco vermelho. Cinco vermelho. Cinco vermelho. Cinco vermelho. Cinco vermelho. Ah, tá safe, tá safe. Calma, tá safe. Mike, Senan. 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 Cinco vermelho mais uma. Cinco vermelho mais uma. Eu deixei no azul, mano. Vocês sabem que ele tá tirando a atenção dele pra mostrar em mim, né? É, claro. Agora nós vamos pensar no sorso, pô. Você não tá. Você não tá. Mais quatro, Guinas. Mais quatro, Guinas. Mais quatro. O Guinas ainda tá com cinco vermelho. E agora o que ele tem? Nove vermelho e dois verdes. Nove vermelho e dois verdes. Obrigado. Nove vermelho e dois verdes. Tentei pegar e disse que ele conseguiu. Calma aí. Nove vermelho e dois verdes, né? Eu confio, confio, Gabs. Vai, 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 vai. Você consegue fazer alguma coisa contra ele, Guinas? Consigo, bora. Consigo. Tá. Não! Cara, minha voz vai pro saco. Vocês tão de sacanagem. Gabs não tem vermelho, Gabs não tem vermelho. Safe, tá safe, tá safe, ó. Tá safe. Faz. Vist. Vist. Cara, gente. O cara gritou. Meu Deus, esteve. Do fundo, vei. Quei... Veio, veio do que ter se tirou essa. Eu tenho uma chata, Deus. Calma, você vai ver se tem uma azul amarela, vamos ver. Tem. Ó, tem mesmo, vei. Sozones, o quê que o Guinas tem? É, boa, né? Brincar com suas próprias piadas, né, Renan? Um 4 vermelho e um 2 verde, um 4 vermelho e um 2 verde. Tá, beleza. Não vai fazer a própria piada contra você, Otávio. É foda ter a própria piada jogada contra o mijo. Ele tem 4 vermelho se ele comprou ou... Ele comprou 8 vermelho amarelo, pô. Você é animal, Gabi? Eu comprei diferente. Cara, cara, ele tem um 4... NÃO! Eu não tenho outra! 4 vermelho, Gabi, ainda botou essa merda! Tá, bota a cor que ele não tem, não verde nem vermelho. Aí. Pronto, amarelo. Tá certo. Ele vai comprar, o mais 4 já compra. Verde! Usa o cérebro. Ok. Eu quase toquei verde, tá? Eu quase toquei verde, tá? Ai, véi. Boa, Solzones. Compra. Achei que você ia atacar pra mim, Cori. Tá com medo, hein? É, pelo amor de Deus! Você quer, você quer? Comba. O cara, o cara tem, mano. Vai saber. O cara é louco, velho. Cori, comba, vai. Vamos combar, demorou. Comba, Solzones. Caralho, Gabi, você tá muito agressivo. Comba. Nois. É, eu entendi compra, desculpa. Que que ele tem, Guinness? É muito fácil. Eu tô agradecendo o sub, calma aí, véi. Tá bom, eu vejo então, vai. É dois amarelos, um verde e um azul. Dois amarelos, um verde e um azul. Dois amarelos, um verde e um azul. Se eu deixar... É melhor o que, Cori? Amarelo ou... Azul ou verde? Tem dois amarelos. Deixando o verde. Tá. Opa! Aí, soltou o verde. Não tem mais verde. Mantenha assim. Toma aí. Guinness do céu, eu vou te matar, vai deixando o verde. É nóis, Guainas. Full veneno, viu? É, os malucos tá como, véi? Brabo. Boa. Tá, deixa eu pensar. Nossa, é confusa essa jogada, cara? Tô, tô confuso. É, jogar uma carta um dia assim. É, jogar uma carta nove é muito difícil, véi. Não, mas é que eu tenho várias opções aqui. Cara, o que você tem contra mim, cara? Eu não tô entendendo, cara. Eu comprei, mano. É um jogo que você gosta de ser três. Três. Cara, não é possível, cara. Três. Meu Deus do céu. Solta aí quatro, Renan. Ah, então tá, eu solto quatro. Ele entrou... Nossa, eu sou meio burro, cara. Acabei de pensar que podia ter feito um bagulho maravilhoso, cara. Ah, ela vem, né? Ó, o Guinness tá com menos, tá? O Guinness tá com... Isso. Ah, se pudeu! Tem mais dois? Tenho. Boa. Ok, justo, justo. Jogada justa. Bem justa. Mas vocês estão lascados agora, eu só queria falar isso. Ah, eu... Pula vez, pula vez, pula vez. Pulei, pulei, bora. Amarelo, amarelo, amarelo. Isso, obrigado pela amare... É amarelo que você quer, Gabi? É amarelo que eu quero. Não é esse amarelo que eu... Ok. Justo. Nossa senhora. Troca de novo aí, rei, por favor. Não dá, com essa cor eu não consigo. Aí a moeda, né? Ah, já que é pra repetir carta, então pula, e pula. E pula, e pula. Ele tem vermelho, tá? Ele tem um zero vermelho e um pula... Não, eu não lembro que eu peguei outro vermelho. Iiii... Eu lembro que ele tem um zero vermelho. Ele tem um zero vermelho, isso eu sei. Zero vermelho, tá. Que isso, rapaz? Olha, se tu forçar... Força ele usar isso, vai. Ele tem um zero vermelho? Vermelho, é. Pode deixar ele usar o vermelho, ele vai perder a carta, vai. Ah, mas eu também vou perder essa, eu vou usar pra alguma coisa, Danis. É, e eu ia usar muito um zero vermelho, com duas cartas, né? Eu tento me beitar o Gabs, cara. Tem que ser inteligente, meu Gabs. Você tentou me beitar? Se, 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 se... Se, 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 se... Se, 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 se... Se, 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 se... Se, 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 se... Três, quatro... Feijão, quatro... Quatro... Sete... F... Três, cinco vermelho e um Coringa. Como é que você consegue, Gabs, fazer isso? Não sei, cara. Mas qual a cor do três? A cor do três... É tudo vermelho. Ah, tá. E o Coringa, que cor? Coringa é da sua irmã. Tá, bom. Ah, sim. Eu tenho alguma... Pra combar, Guinness? Depende do que, sim. Tenho. Mais dois. O Guinness tá com cinco cartas. Guinness tá com cinco cartas. Guinness tá com cinco cartas. Você tá com três. Você tá com três, meu filho. Eu sei, mas o Guinness tá com cinco. Ah, beleza, hein. Bela... Bela tática, rapaziada. Nossa, que que foi isso, Coringa? Que que ele tem, o Guinness? Ele tem um zero vermelho. Ele tem um... Ah, ele tem quatro cartas. Tá certo. Relaxei. É, eu ia jogar essa depois, mas como você pegou no meu lugar... Vai, Coringa. Ah, então é o seguinte. Vai começar, então. De baixo pra cima? Então vamos, vai. Não, de cima pra baixo. Qual é, Coringa? Que que é isso, cara? Que que é isso, cara? Eu tô com 18 cartas. Eu que vinho! Pô, vocês são mó lixo, né, mano? Calma aí. Você não quer jogar sozinho, velho? Calma aí. Quero. Aí eu ganho. Reclama não, Solzones. Olha que filho da puta, velho. Vai de novo, Guinness. Tá, agora é a vez do Solzones. Ou será que não? Agora é a vez do Quory, vai. Vamos lá, Quory. Ou será que não? Não cliquei na carta, velho. Olha o outro aí. Ok, isso foi engraçado, isso foi engraçado. Puts. 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 Puts! Pô, deu mesmo, velho. Uuuuh! Ih, Solzones, hein? Tem que ter sempre dois sets, né? Amarelo, hein? Amarelo, Solzones. Eu faço o... É a vez do Quory. É a vez do Quory. Ou será que não? Ah, deixa... Quory, você tem pra ferrar ele? Eu não... O que você tá perguntando? Não sou eu! Agora... Não, você tem... Tá, Denis. Agora é você. Por isso que eu perguntei. Ah, tá. Ah, tá. Entendeu? Não, não sei o que eu não tenho, mano. Pô! Não tenho, foi. Mas eu tinha, cara. Eu não tenho, não tenho. Nossa. Segunda chance, vai. Segunda chance. Eu não tenho. Eu não tenho. Vamos jogar meu velho, mano. Lasca ele, Quory. Isso, Quory. Isso, Quory. Isso, Quory, o quê? Ih, ih, ih. O cara tá muito louco. Você tá se achando demais, hein, Solzones. Compra mais um pouquinho aí, vai. Que isso? Ah, pera aí que eu vou ajudar aqui, então. Não, não. Você vai ajudar a si mesmo a comprar. Ah, hein. Toda vez que eu vou fazer esse negócio, os cara tem, mano. Relaxa, Quory. Pra você, ó. Filha da puta. Safado, né, mano? Nossa, essa... Meu Deus! Gente, alguém inverte. Por favor, eu não gostei da reação dele. Inverteu aí tudo. Ok. Não! Eu não aguento mais sete na minha mão, velho. Eu não aguento mais, velho. Eu não aguento mais, velho. Você lembra que tem um arsenal de sete, mano, na moral. Cara, eu não aguento mais, velho. Eu tinha dois sete na outra mão, eu tenho dois sete nessa agora. Fica com esses setes aí, mano. É, eu vou perder a voz só agora. Uma semana pra conquistar ela de volta, eu já tô perdendo. Ah, cara, na moral, velho. É os guris! É os guris! Aham! 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 O Ginas tem 0, cruzzinho do Cory, velho. Esqu eineuxa chance de ganhar, né? Tem. Na verdade, deixa eu pensar de novo... Aqui, essa aqui é boa. Vai, Cory! Ah, não... Caraca! De graça! Tomei, mano! Tomei, né? Cê já sabe o que eu vou fazer, né? Eu sei, claro! Tomei. Alguém vai ganhar com esse deck aí, vei. Ahh, tá. O Guinness tem 0, 9, 8, vermelho, verde e amarelo. Ele não tem azul, boa, boa. Três. Nossa, agora me lasquei. Tá, vamos começar então. Ok, bela jogada. Ele tem o mais quatro, tá, o Renan? Renan tem o mais quatro. Tá bom. Só não sei a outra carta dele. Bom, seria obrigado então a gastá-lo, né? Gastá-lo aí. Agora a outra eu não lembro. Eu acho que era vermelho, mas eu não coloco minha mão no seu comentário. Mas ele pôs verde, pô, então ele tem verde. Ele pôs verde. Você não sabe que ele toda hora... Que cor, que cor, que cor. Cara, qualquer coisa, menos vermelho e verde. Tá. No amarelo, pô. Vai ser amarelo. Eu ia soltar o vermelho. Isso que é pior. Ah, 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 ah. Ah. Olha que ele não tem amarelo, né? Que isso, cara? O que eu fiz pra você? Ok, justo. Deixa aqui, deixa aqui. Deixa aqui. Deixa aqui, deixa... Não faz comprar, não faz comprar. Tá bom. Deixa meu irmão. Tá bom, tá bom. Ou não, ou não faz nada. Eu não deixei o verde pra você. Tá tudo bem, então. É... Verde, verde. Amarelo. Não! Ele não tem amarelo, Guinness. Tá, pode ser. Isso, isso. Evita aquele corpo. Então, eu só... Tá, boa jogada. Boa jogada. Que pari. Pera aí, deixa eu pensar. Não tem. Você tem uma estratégia, mano? Eu tenho uma estratégia. Ele... Confio. O que ele tem, Gabs? Não sei, cara. Deveu uma palhaçada, né? Vai comprar, compra, trouxa. Tá, pode deixar. Deixa o jogo rolar. Só não me faz comprar. Eu sei o que ele tem. Não, você não vai fazer isso, né? Você não vai fazer isso. Ele vai, ele já tá fazendo. É o três vermelho, corre. É o três vermelho. Não, pera! É o três vermelho. É o três vermelho. Esse cara é muito pomadre, velho. Ai, meu Deus do céu. Ai, ai. Eu tô tenso, eu tô suando real, velho. Vai, vai, foda-se. Vai, foda-se. Vai, foda-se, vai. É, qual é o seu problema? Vai, 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 vai. Não, não, vai, foda-se, vai. Na verdade, Corey, eu gostaria muito de eu jogar, se você não se importar. Só por causa disso, o diabo está jogando. Fala, velho. Pula, velho. Ah, merda, agora não dá pra prever o que o Pizzas tem na mão. Na verdade, tem um jeito de prever. Como? Vai, preveja, preveja. Pizzas, o que o Pizzas tem na mão? Dois Coringas. Meu Deus! Meu... Ah... É sério? Meu Deus! Compra, compra, compra até. Não tem o que fazer, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Meu Deus! Porque não tem o que fazer! É, porque tinha uma chance, velho. Ele agora tem o mais quatro Coringa, foda-se. Ah, ele tem o mais quatro Coringa. É, não tem o que fazer, o Gabs fodeu tudo. Ô, Guinness, como que você recebeu essa mão e não fez nenhuma reação, Guinness? O pai é cold, mano. É o Poker Face, né, mano? Compra do baralho, isso, compra do baralho. Ok, tá. Uma hora vai, uma hora vai, uma hora vai! Uma hora vai! Uma hora vai! Eu não tenho, eu não tenho. Os caras vão jogar joguinho, os caras vão jogar joguinho, eles vão jogar! Uma chance, Coringa, vai! Vai, vai! Vai na loteria das caixas, aqui! Vai! Não é possível, véi. Ah, 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 ah! Valeu, valeu, valeu! Deus, Coringa, vambora! Ah, o Gabs estragou minha vitória, mané. Toda hora é isso, véi. Sempre quando eu tô na melhor mão possível, alguém estraga meu jogo, galera. Nunca consegui ganhar, véi. Mano! Ó, posso falar um negócio? Esse eu acho que foi o jogo de Uno mais emocionante que a gente já jogou. Foi. Foi. Eu achei uma bosta do dia. Pô, a hora que eu vi o Gabs falando, eu falei nem fudendo, eu perdi a melhor chance que eu tive na minha vida. Tu devia ter deixado, mano, pra gente encarela, mano. Claro que devia ter deixado! Tá, o Gabs, Gabs, você que é bom de matemática, faz as contas aí pra mim. 360,92. Você já ganhou, vai tomar no seu rabo, escolhe um jogo logo. Vai, escolhe essa bosta logo. Tá, tá, então o que vai acontecer é o seguinte, família. Ó, nós combinamos que a gente ia jogar o Uno até alguém fazer 500 pontos. O primeiro que fizesse 500 pontos ia escolher um jogo para que todos os quatro aqui gravassem para os seus canais. E como eu venci, eu vou escolher o jogo. Posso anunciar? Posso anunciar? O jogo que nós quatro vamos gravar é um jogo que o Guinness adora. Ele está louco para gravar. E que o Gabs não saiu da primeira ilha. Puta, é sério? Vai meter essa mesmo. O jogo que nós vamos gravar é...